Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, né, tá esquentando, a gente tá quase chegando na primavera, já vão querer tomar sol por biquíni, short, saia, e aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Como que estão essas pernas? Como que está aí de celulite? Né, eu acho assim, a gente já falou desse tema aqui, mas eu voltei com ele porque a gente tá com uma promoção incrível. E celulite? Ah, eu não sei, acho que eu não conheço, né, uma mulher que não tenha, acho que é impossível, né? Mas mesmo essas mais novinhas, às vezes tem 15, 16 anos, a gente já vê com celulite, por quê? A gente sabe disso, eu nem vou explicar aqui o porquê, a gente tá careta de saber, ah, tem que tomar água, não pode comer açúcar, não pode tomar refrigerante, tudo a gente sabe, né? Então eu não vou falar disso, eu vim falar o como, o que a gente pode fazer aí pra cuidar dessa celulite. Tem uma planta, o fitoterápico, que eu amo, que é a centela asiática. A centela asiática, assim, eu tenho ficado cada vez mais encantada com ela, porque eu já li várias pesquisas esses dias aí, porque a primeiro momento a centela asiática começou a aparecer na mídia era pra tratamento de celulite mesmo, gordura localizada, leve efeito diurético, mas hoje em dia várias pesquisas estão mostrando outras atividades pra centela asiática, mas várias mesmo, acabo gostando ainda mais dessa planta, né? Então a gente tem aqui a centela asiática em cápsula, lembrando daquele conceito que a gente já falou que várias vezes in mais out, ou seja, dentro mais fora, né? Então eu vou cuidar dentro e fora, porque aí eu tenho um benefício muito maior e muito mais rápido, né? Daquilo que eu pretendo, que é esse controle de celulite, né? Porque aqueles frinhos lá ficam bem incômodos mesmo, né? Então, centela asiática em, posso tomar de duas a quatro cápsulas ao dia. E o que a gente vai fazer out, né? A gente bolou pra vocês um spray, que a gente chama spray anticelulite e modelador. Então assim, a gente vai melhorar contorno de coxa, contorno de bumbum, né? Que é onde mais a celulite aparece. Esse abdômen também, que a gente pode aplicar o spray, né? Então aplicar nessa região, ah, posso no braço? Se eu quiser, posso, em qualquer lugar, né? Então juntamente com esse spray, que tem uma formulação incrível, que é com aquela planta carnívora, que chamam a dipotrap, que tem, assim, uma atuação em cima das células de gordura bastante grande. Então ela age diretamente em cima dessas células, né? Controlando o aparecimento delas, controlando o tamanho delas, né? Então fazendo essa diminuição da celulite, né? Que é essa gordura que fica acumulada. Mais um outro ativo que chama Actigin, que é aquele que a gente já falou algumas vezes aqui, que seria o nosso personal trainer na forma de creme ou spray, né? E mais um outro ativo que chama BioX Antilipêmico, como o próprio nome diz, ó, Antilipêmico, Antilipídios. Então que é um pool de plantas com atividade diurética e também com atividade extremamente em cima dessas células de gordura. Então são esses três ativos aí na forma de spray, então muito fácil de aplicar, não é gorduroso, super bacana. Eu uso, eu gosto muito, porque às vezes, assim, a celulite fica mais aparente, né? Então se a gente aplicar todos os dias, o resultado é incrível, tá? Em duas semanas eu garanto pra vocês que a gente vê uma diferença bem grande, tá? Com um cheirinho extremamente agradável. E aí o que nós fizemos pra vocês? Pra quem comprar dois potinhos de centela asiática. Por que dois? Porque se você for tomar quatro por dia, eu vou usar dois potes em um mês. Mais 120ml do spray modelador anti-celulite, vocês vão ter 20% de desconto, tá bom? Então é um super descontão aí, vai ficar muito legal o valor, super acessível, pra gente cuidar e que essas celulites não fiquem tão visíveis aí, pra gente curtir o nosso verão, a nossa primavera, com tudo que a gente tem direito, com as pernas bem bonitas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.